Te peço desculpa, meu amor, por às vezes ou coisas eu te magoar Porque às vezes não sei o que eu faço, mesmo sem maldade acabo por te magoar Peço mais uma vez perdão por não ser aquele homem que tu pensavas Dia após dia vou tentar eu me jurar para tirar essas mágoas És minha vida quero que tu saibas que eu todos os dias irei te mostrar Com gestos amor e carinho muitos beijinhos eu meu amor vou te dar Mais uma vez compadre Eu juro que te amo Perdoa-se no amor Com gestos amor e carinho Se inscreva no canal e ative o nosso canal Com gestos amor e carinho Com gestos amantes